De volta com muita informação pra você ao vivo, o repórter Padula me traz, aliás, já me abre a imagem. Olha esse dono de um ferro velho que foi morto, executado em Mauá, São Paulo. A foto dele nós temos em destaque. Agora o mistério por trás dessa execução, a polícia já concluiu o que levou alguém a matar esse dono de ferro velho aí em Mauá, São Paulo. Padula ao vivo, conta. Oi, Dudu. Uma ótima tarde pra você e pra quem nos acompanha. Ainda continua sendo mistério, Dudu. A polícia tenta investigar o que motivou, né, qual foi a principal causa pra que o Fabiano Silva, de 39 anos, fosse morto no seu estabelecimento. As imagens da câmera de segurança que o telespectador vai assistir a partir de agora, mostra o momento então em que o suspeito chega, o ferro velho que fica localizado na Avenida Itaparque, aqui em Mauá, bairro de mesmo nome. Dudu, a GCM foi acionada pra atender essa ocorrência e quando chegaram lá, encontrou a vítima com cerca de 10 disparos, foram ali perfuradas, né, 10 vezes. Os vídeos, né, o vídeo da câmera de segurança mostra o momento então em que esse homem chega até esse ferro velho, perceba que há outras pessoas nesse mesmo estabelecimento, porém ele já vai direto no Fabiano e atira cerca de 10 vezes contra ele. Esse homem acaba morrendo logo ali mesmo no local. Durante a fuga, o autor do crime, né, o autor de disparos, chega a roubar inclusive um carro de um homem de 36 anos. Mas na sequência, ele abandona esse carro e é claro que a polícia agora tenta principalmente fazer a localização desse homem, viu, Dudu? Que até o presente momento também não foi preso. A polícia segue investigando o caso, Dudu.